Salve quebrada, firmeza, mano, seja muito bem-vinda aí a mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Sim, véi, fizeram Granny 3 e vocês pediram muito pra eu trazer aqui no canal, então estamos aqui, né, pra jogar esse negócio que eu sempre morro, véi, é o minha avó E o meu avô, que tão ali preparados pra me receber com muito carinho, a minha avó com um taco de beisebol pra tacar na minha cabeça E o meu avô armado, olha que beleza, agora tem minha prima aqui também, né, slendrina, olha que coisa boa, todo mundo aguardando a minha chegada Sai daqui, seu demônio, morre! Ah, véi, por que que eu me dou a este papel, sabe? Deixa eu abaixar um pouco aqui, porque dá um pouco alto Os jumpscare, cês tão ligado, né, então, ó, vambora, mano, cês deixam o like se vocês curtir, tá ligado? Eu vou botar o meu óculosica pra dar sorte, véi Ai, velho, tá, vamo lá, play, né? Normal, a vontade é de pôr no easy, porque eu sou muito nuvem, eu não consigo sobreviver, a minha família é muito louca, velho Meus avós são loucões, agora tem minha prima aqui, que é esquisito, olha minha prima aqui, cabelo de balão Mas vamo no normal, né? Agora tem uma intrusinha, então vambora Dicas Se você ver a sua prima, olha pra longe, tá bom O Teddy é muito importante Quem que é Teddy? Você tem cinco dias pra escapar Tá, e pra comer de conversa, pra que que eu tô indo, não é mesmo? Já é o Granny 3, será que eu não aprendi? A minha lição de não visitar os avós Que isso, a avó tá de mansão agora, fi Eu vim visitar a mansão da avó Mas como é que eu vim se eu não sobrevive? As outras visitam Mano, a avó tá de mansão, tá ligado? Tem até uma câmera ali, um carrão É assim, né, discutível Mas tem uma mansão, véi Foi demais Eu tô chegando Tô chegando na Coab Na cutininha galerá Vou leu de casa Vó? Vovó? Seja bem-vindo Ah, minha doze Vovó? Que saudade Quanto tempo, vô? Cara que é Bela recepção, né? Dia 1 Dia 1 Eu fui recebida daquele jeito pelo meu vô Falei o quê, rapaz? Eu vou dar meu jeito de escapar É óbvio que eu tô presa, né? Então vamos lá, né? Vamos escapar Tem uma parada aqui Que eu devo ter que pegar Lockpix Otecpix Daí a gente vem aqui com a Lockpix Ah tá, tem que segurar pra abrir Mano, o trem demora 30 anos pra abrir, véio Tá ligado? Cadê? Aquele túnel tá muito assustado Fechou a porta Vou fechar aqui que eu quero dar uma olhada aqui O que que é isso? Preciso de um pé de lock aqui Preciso de uma chave aí O trem que é isso aqui? Vai ter uma madeira aqui Como assim? Vai, tirei! Nossa, vô Que violência Bom, pelo menos agora eu já tenho essa Lockpix aqui Texpix Não sei o que que tá mais assustador O jogo ou eu com essa cara toda descamando Fazendo tratamento, tá menina O que que é? Minha piva! Eu tenho que olhar pra longe Meu Deus do céu Vou embora Meu Deus do céu Mas ela tem poder, véio Que ela aparece do nada Isso aqui não dá pra bater neles Mas isso aqui deve ser pra alguma coisa Tem um urso ali Será que é aquele que é o Ted? Faz sentido, né? Falaram que ele é importante Olha aqui, Fih Eu vou soltar isso Eita lasqueira Que isso aqui fez barulho Fih, não tem ninguém vindo Ted Ela veio correndo na hora que eu peguei o Ted Então eu não devo pegar o Ted Eu não vou pegar esse trem mais, não Dia 3 Mano, eu não consegui fazer nada É muito hardcore, véio É muito hardcore, meu vôzinho Antes já era difícil com a minha avó sozinha Minha avó, minha avó Dá pra virar dessa véia Perigosa O vô também Agora tem até uma prima Fora o tamanho da casa Como é que eu vou sair dessa casa gigante? Eu não sei se essas coisas Ah, mano, não Sério? Ah, véio Não consegue, né? Dia 4 3 minutos de gameplay Morri Morri Vambora Vambora morrer mais uma vez Mais um dia Mais uma morte Família Vambora Vai pra algum lugar Qualquer lugar Que seja Tá vindo os dois Tá vindo os dois Vai, fecha Feche Feche Aliás, não tem nada Pra fazer da vida Fazer maldade Da véia Da véia Isso Tá já aberta Já aberta aqui Com certeza Eles vão aparecer Porque eu fiz um Que eu fiz um tantão de barulho Agora, né? Véio Isso Ah, acho que é um esconderijo Pai, onde que eu consigo 30 milhão de... Isso aqui Acho que é da ponte Véio Mas não é... Não deve ser só isso que eu preciso, não Ah, mano Tem outro portão ali, ó Tá ligado? Odei, sapo? Eles vão aparecer aqui Onde eu escondo? Tem como esconder aqui Não tem Pelo menos a prima não me mata, né? Bom, só não ficar encarando ela Aí, ó Que beleza Não sei se eu tô ouvindo barulho Ou se é coisa da minha cabeça, mas Será que eles estão lá em cima? Eu não sei se é melhor fechar a porta ou não Faz barulho fechar a porta Ô, por que que eu não acho o treino desse jogo, véio? Eu só quero ir embora Eu tô no meu último dia, né? Jesus, toma conta Jesus Jesus, eu não consegui entrar Eu não consegui entrar Ah! O véio atira de longe, mano Agora sim é o meu último dia Ok, galera Mais uma chance Eu tô mancando mais do que nunca Ou seja, fazendo mais barulho que nunca Só tem que abrir aquela outra porta Como é que eu abro aquele treino? E pra que que serve isso aqui? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu nem encontro a minha morte Ah! Ah! Eu não consigo entrar Ah! Socorro! 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 Minha avó tá atrás de mim Meu Deus do céu Prima Mentira que eu Mentira que Eu morri pra minha prima Ah, eles vão botar de volta pra casa É mais Sempre bom te ver O que que é isso? É uma bomba Meus voos vão me explodir, véi Como assim? Eles morreram também? O que que rolou aqui? É isso aí, galera É... Nunca foi o meu objetivo zerar não, tá ligado? Só queria mostrar pra vocês mesmo Tá, eu tô com um pouco de medo Então a gente vai ficar por aqui, tá? Não sei se eu vou treinar Não sei se vocês quiserem ver mais aí Deixa aí nos comentários Porque agora tem vários modos de jogo aqui, ó Você pode jogar só com a avó, só com o vô Ou o modo de praticar aqui, ó Que é só com a prima E a prima é fácil Porque ela só te mata se você for eu Você fica olhando pra ela Se você virar rápido, ela não te mata Ou seja, é bem melhor E é uma mansão gigante, né? Então é isso, galera Se você gostou, deixa o like lá, se quiser Mais uma parte aqui desse jogo Quem sabe eu tento Não, eu não vou falar isso não Que eu vou tentar zerar isso aqui não Você tá doido? Se gostou, deixa o like lá, se quiser Até a próxima Beijo na testa Fui Tchau, pessoal